Você falou sobre as dimensões extra-racionais, que não é objeto dessa reportagem, mas que foi algo apontado por pelo menos dois teóricos, o Thomas Kuhn e o Lácatus, que mostraram que na feitura da ciência, no processo científico, além dos métodos aprovados e recomendados, entrariam outras variáveis bastante humanas e bastante fora de controle, portanto. Que outras variáveis humanas são essas, Pondé, que o Thomas Kuhn e o Lácatus apontaram e que influenciam, segundo eles, no processo científico? A epistemologia esteve sempre preocupada em determinar aquilo que se chama de demarcação. Até aqui é ciência, daqui para cá não é mais. O famoso problema da demarcação. Esse enunciado é científico, esse não é. O Thomas Kuhn vai dizer assim, olha, o cientista não é uma pessoa desprovida de teorias prévias quando ele olha para o mundo. Essa é a questão. Ele tem teorias prévias, ele foi educado nessas teorias, na faculdade, no trabalho, na pesquisa. Então ele tem uma tendência, por exemplo, eu posso ser alguém da área médica, da área de psiquiatria, e ter como teoria prévia na minha cabeça que tudo o que acontece na vida psíquica tem que ser passivo de redução à fisiologia cerebral. Por exemplo, isso é um paradigma, uma percepção. Então o que o Thomas Kuhn mostrou é que ao longo da ciência, você às vezes aparece em anomalias, e que essas anomalias põem em crise um conjunto de cientistas, e que esse conjunto de cientistas fazem o diabo para provar que a anomalia está errada. Então, uma das coisas que o Kuhn provou é que a ciência passa a maior parte do seu tempo tentando fazer com que nada de novo aconteça. Outra coisa, o Lácatus, o que ele introduziu também é muito importante nessas dimensões extra-racionais, portanto, não do método em si, isso que significa, mas aquilo que está ao redor do método, na cabeça do cientista, no financiamento que ele recebe, na visão de mundo que ele tem, é, por exemplo, durante muito tempo, inclusive no Brasil, muita gente achava que era científico entender que mulheres não deviam fazer muito esforço pensando e estudando, porque como as mulheres gastavam muita energia no seu aparelho reprodutivo, se você fizesse elas pensarem muito, elas desmaiavam. Tinha médico que achava isso no Brasil? Não só no Brasil, estou falando da nossa casa. Achava isso, ensinava isso e acreditava nisso. Hoje a gente olha para isso e diz, meu, né? Bom, o Lácatus, ele introduziu a seguinte ideia, olha, existe um núcleo científico, que é ali o cientista trabalhando o método, mas esse núcleo científico está cercado por inúmeras questões que não têm a ver com esse núcleo científico. Entenda-se o método. Tem a ver com, por exemplo, teorias que fracassaram e isso gerou, inclusive, cientistas que continuam tentando provar que elas são verdadeiras, apesar de que elas já foram, pelo menos até aquele momento, comprovadas falsas. Vaidades. Essas variáveis são vaidade, por exemplo, ou ambição, ou pressa derivada de vaidade e ambição, descuido derivado de vaidade, ambição e pressa. Essas seriam, então, as variáveis humanas que entrariam subrepetitivamente aí no método científico. Assim como disputas institucionais, competição, certo? Então, você tem uma área aqui, em que essa área está necessitada de remédios, por exemplo, e que tem muito dinheiro para ser gasto ali, vamos colocar a pesquisa aqui. É claro que vai ajudar pessoas. É aí que está. Só crianças acham que a indústria farmacêutica é má. Sem a indústria farmacêutica, não existe modernidade. Não existe nem ciência, enquanto tal. Agora, a indústria farmacêutica é movida por interesse de lucro, sustentação econômica, resultados e tudo mais. Então, esses elementos que não têm a ver com o método, hoje, a epistemologia, ou seja, a teoria da ciência, sabe muito bem que eles gravitam ao redor e podem influenciar.